Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje, no canal, temos esta história, a árvore generosa. Mas antes, vamos lá? Vamos ajudar o nosso canal? Deixe um like, se inscreva e participe também do nosso Instagram, contando histórias alê. Agora, vamos à nossa história de hoje. Era uma vez uma árvore Que amava um menino E todos os dias o menino vinha Juntava as suas folhas E com elas fazia coroas, imaginando ser o rei da floresta Subia o seu tronco Balançava-se Nos seus ramos Comia as suas maçãs Brincavam às escondidas E quando ficava cansado E quando ficava cansado, dormia à sua sombra O menino amava aquela árvore Como ninguém E a árvore E a árvore Era feliz Mas o tempo Passou O menino Cresceu E a árvore E a árvore E a árvore Ficava muitas vezes Sozinha Um dia O menino veio E a árvore Disse-lhe Anda menino Anda Anda Para subir o meu tronco Balançar-te nos meus ramos Comer maçãs Brincar a minha sombra E ser feliz Já sou muito crescido para brincar Disse o menino Quero comprar coisas Divertir-me Quero dinheiro Podes dar-me algum dinheiro? Desculpa Disse a árvore Eu não tenho dinheiro Só tenho folhas E maçãs Levo as minhas maçãs Menino Vende-as na cidade Então terás dinheiro E serás feliz O menino subiu o tronco E colheu as maçãs E levou-as E a árvore Ficou feliz Mas o menino Ficou longe da árvore Durante muito tempo E a árvore Ficou triste outra vez Até que um dia O menino regressou E a árvore Estremecendo de alegria Disse Anda menino Anda subir no meu tronco Balançar-te nos meus ramos E ser feliz Estou muito ocupado Para subir na árvore Respondeu o menino Eu quero uma casa Para viver Quero uma mulher E filhos Para isso Preciso de uma casa Podes dar-me uma casa? Eu não tenho casa Disse a árvore A floresta É o meu abrigo Mas corta os meus ramos E constrói a tua casa Então serás feliz O menino Assim fez Cortou os ramos E levou-os Para construir uma casa E a árvore Ficou feliz Mas Uma vez mais O menino Separou-se da árvore E quando voltou A árvore Sentiu-se tão feliz Que mal conseguia falar Anda menino Sussurrou ela Anda brincar Estou velho E triste demais Para brincar Explicou o menino Quer um barco Que me leve Para bem longe daqui Podes dar-me um barco? Corta o meu tronco E faz um barco Disse a árvore Assim Poderás viajar Para longe E ser feliz O menino Cortou o tronco Fez um barco E partiu E a árvore Ficou feliz Mas Não muito Muito tempo depois O menino Voltou novamente Desculpa menino Disse a árvore Nada mais me resta Para te dar As maçãs Já se foram Os meus dentes São fracos demais Para maçãs Explicou o menino Já não tenho ramos Lamentou a árvore Também já não tenho idade Para me balançar em ramos Respondeu o menino Não tenho tronco Para subires Continuou a árvore Estou muito cansado Para isso Disse o menino Desculpa Suspirou a árvore Gostava de ter algo Para te oferecer Mas nada me resta Sou apenas Um velho Toco Desculpa Já não preciso De muita coisa Acrescentou o menino Só um lugar Só um lugar Sossegado Onde me possa Sentar E descansar Sinto-me Muito cansado Pois bem Respondeu a árvore Endireitando-se O mais possível Um velho Toco É ótimo Para sentares E descansar Anda menino Senta-te Senta-te E descansa E foi O que o menino Fez E a árvore Ficou Feliz E esta Foi a nossa História De hoje A árvore Generosa Shell Silverstein Tradução Fernando Sabino Editora Companhia Das Letrinhas Linda E aí Gostou também Da história? Então vamos lá Deixe um like Se inscreva E participe também Do nosso Instagram Contando Histórias Ale A todos Um meu grande abraço E até A nossa Próxima história Tchau, tchau